Os pais dela metendo a cinta e os moleque metendo a pica Mirela do caralho, sossegue essa piriqueta Senta em mim, porra Sarra em mim, porra Kika em mim, porra Ô novinha do caralho, cachorra Senta em mim, porra Sarra em mim, porra Kika em mim, porra Vai cachorra Aê, quer fazer a mina se gozar? Não adianta você socar forte Não adianta eu querer bater na mina Fica uma hora lambendo a xereca dela pra você ver Não, não Tá com nojinho de pepeca? Você não é homem então Não adianta você falar que é homem, tá com nojinho de pepeca? Lambe, dá linguadinha Linguadinha bem gostosa Cheirosa, no grelinho Na ponta do grelinho Sabe no beiço da pepeca, aquele beiço da pepeca? Dá um beijão